Gente, o cruzamento da Saúl Elquinde com a Carlos Strass tem uma rotatória que já não está dando conta do fluxo de veículos, viu? Os pedestres têm que concorrer com os veículos e se arriscam na hora de cruzar as vias, viu? A reivindicação é de instalação de um semáforo para garantir a segurança de todos, viu? Camargão teve por lá, né? Aliás, o Camargão também falou esses dias aqui de instalar esses semáforos, né? Porque eu vou te contar, é uma ajuda de ação, tem gente que demora para cruzar esses cruzamentos, né? Para passar ali, porque ninguém, às vezes não tem como nem respeitar, porque eles vão fazendo a curva da rotatória e se fecha ali, meu filho. Se ele não passar, vem outro, quer passar, não tem jeito. Então aí, ó, horário de rush, ó lá, estou falando para vocês, ó, não dá para parar. Os caras param na metade, em cima da faixa, vem o motoqueiro, vem o pedestre. Tem que ser feito um semáforo urgente aí, nessa rotatória da Carlos Strass com a Saúl, viu? O Camargão deu uma passeada por lá, 11h26, solta aí. Vamos fazer um teste de como é atravessar esta rotatória aqui na zona norte da cidade. Aqui, os veículos passam numa velocidade até considerável, viu, amigo? E eu vou tentar atravessar. Ô, ô, para aí, filho. Ô, será que eu posso atravessar aqui? Ih, você é atropelado, meu Deus do céu. Não dá, hein? Vamos ver se agora eu passo. Ah, agora dá para passar, né? Dá para, mas passa rapidinho, porque senão o cara passa em cima do cerco, filho do céu. Essa aqui, ô, e essa aqui é a Avenida Samuel Kind, meu amigo, ó. Ó, vamos passar aqui. Vou tentar, peraí, gente, peraí, não atropela, não. Deixa eu passar aqui, ó, para ver como é que faz. O motorista tem que parar em cima da faixa, né? Não tem outro jeito. E aí as pessoas sofrem para passar por aqui. Você passa por aqui todo dia? Não. De vez em quando só? De vez em quando. E como é que está aqui para passar? Ah, eu não passo por aqui, eu passo, tipo, só por aqui mesmo. Só pega essa Avenida. Ok. Só fica mais fácil para você. Sim. Bacana, vai lá, ó. O pessoal buzinando e tal, aí conhecendo a gente aqui na Samuel Kind, né? Mas nós continuamos fazendo o trajeto, viu? Vamos esperar o motorista passar aqui, ó. Para vocês poderem observar de novo lá do outro lado, como é que vai ser o trupé para passar aqui na Samuel Kind. Bora lá? Tá legalzinho o som aí? Tá bacana? Tá dando áudio legal? Ah, que bom. Olha aqui, ó. Aqui nós vamos atravessar outra pista da Avenida Samuel Kind, né? Agora dá. Dá. A Carlos João Estrais. Indo lá para o centro da cidade. Aqui, ó, ó, o pedestre tem que fazer assim, ó, andar com a mão aqui para poder passar. Ó o busão. Ó o busão, o que tem que fazer para o pedestre poder passar. Será que do outro lado eu vou? Vou. Bacana. Obrigado, motorista. Motorista de ônibus é educado, né, amigo? Motorista de ônibus parou para a gente poder fazer a passagem nesse local. Tá buzinando ali, ó, para poder passar isso aqui, amigo. Não é fácil, não. O morador da região norte da cidade, inclusive, tem que fazer essa caminhada praticamente todos os dias, né? E o que a gente vê é que é um local difícil de fazer a passagem por aqui. O horário de rush, a coisa fica pior e mais complicada ainda, porque são muitos carros e alguns até respeitam. Mas tem uma grande maioria que não tá nem aí para a Paçoca, não respeita coisa nenhuma, viu? Vamos tentar voltar aqui, tentar atravessar. Vamos lá, vamos passando. Direitinho, sossegado. Opa, o motoqueiro. Corre que o motoqueiro vem vindo. Ei, filho do céu. Essa é a Avenida Salveuquinde com a Carlos João Strais. Eu vou tentar passar aqui, gente, ó. Obrigado, hein? Quando falta carro lá, quando não vem carro, aí é tranquilo para atravessar, né? Mas quando vem, pensa num sufoco. A prefeitura prometeu que vai fazer aqui a colocação de semáforos para poder tentar facilitar a vida das pessoas que passam por aqui. Servandro, na hora do rush, é melhor não, viu? Olha os carros, o jeito que tem que fazer. Tem que parar em cima da faixa e, infelizmente, atrapalham a vida de todo mundo, né? Ó, cidadão, tá esperando eu passar aqui, ó. Que bacana. Legal. Obrigado, hein? Aí. E é assim que vai, viu? Travessa rapidinho, que se não, amigo, você é atropelado. Deixa eu voltar lá para o posto, para ver o que vai acontecer aqui desse lado. Ó, parou. Que bacana. Ó o motoqueiro lá atrás, ó. Ixi, eu tenho medo de motoqueiro que eu vou te falar, viu? Salveuquinde com o Carlos João Strais. Vem para cá para vocês verem a dificuldade que é isso aqui.